Olá, hoje nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, oportunidade que apresentamos o Conselho Federal dos Técnicos de Industria, juntamente com os regionais, a diversos parlamentares. Nosso objetivo é mostrar quem somos, porque estamos aqui para bem representar uma categoria profissional ao tempo que queremos que se preste um serviço de qualidade à sociedade brasileira. E é natural que apresentando os nossos conselhos parlamentares, eles com certeza irão, sem sombra de dúvidas, realizar um trabalho atendendo aos anseios desta grande categoria profissional. O CFT não para. Acabamos de participar do lançamento da Frente Parlamentar pela Defesa dos Conselhos. Por quê? Porque entendemos que os conselhos são os órgãos competentes para defender as profissões, para que a sociedade brasileira tenha um trabalho de qualidade. E, nesse sentido, os CFT e CRTs estarão sempre presentes, trabalhando o que nós acreditamos em um Brasil melhor.